Meus queridos irmãos e irmãs, sou o padre Amadeus Rocha da paróquia Santa Teresinha de Várzea Branca, Piauí. Caros ouvintes da Rádio Cultura FM, querido povo de Deus, estamos juntos mais uma vez para a leitura do Evangelho e sua reflexão. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo e seguiram a Jesus Palavra da Salvação Meus amados irmãos e irmãs Queridos ouvintes da Rádio Cultura FM Nós temos um canal no Youtube Em que se posta a mensagem do Evangelho E alguns vídeos com a mensagem Se inscrevam em nosso canal Amadeus Rocha Compartilhe Ative o sininho para chegar às notificações Esse evangelho de hoje Meus queridos irmãos e irmãs Muito rico Para cada um de nós Jesus está ensinando Jesus ensina Porque quer que os seus aprendam A fazer o que ele faz Começa a falar para o seu povo Ele fala para Um grupo de pescadores Que já tinham pescado a noite inteira Que já estavam desanimados Já tinham desistido Já era de dia Estava apenas limpando as redes E agora vão para casa Sem nada pescar E é muito triste Quando se passa Um tempo em procura De algo E não se encontra Portanto Eles estavam desanimados E Jesus Pede que eles Joguem as redes De novo Simão Que hoje é Pedro Diz a Jesus Senhor Nós Trabalhamos a noite toda E nada pescamos Mas Veja bem Esse mas Mas Em obediência A tua palavra Nós vamos lançar As redes de novo E Jesus Ali Sabia o que estava fazendo Os pescadores Lançaram as redes E apanharam Tamanha quantidade De peixe Que as redes Não cabiam Não suportavam E Jesus E Jesus E a partir de hoje Pedro E os demais Vocês vão ser Pescadores De homens Ou seja Pescadores De alma Onde está Aqui o segredo Desta pesca Milagrosa Está Na obediência No ouvir Obedecer É o sinal Para as coisas Darem certo Quando vamos Fazer uma coisa Quem primeiro Devemos consultar É a Deus É nosso Senhor Jesus Cristo Para que Nossos projetos Dê certo Depois de tudo isso Que rezarmos Sobre nossos projetos Nossas intenções É que nós vamos Colocar Nosso projeto Para ser analisado Pelas outras pessoas Primeiro Deus Depois as outras pessoas Veja meus irmãos e irmãs Aplicando a nós Esta mensagem Como Estava desanimado Aquele povo Que estava pescando Já ia para casa Não pegamos nada De repente Enche as redes De peixe É um ato De confiança De obediência De ouvir A palavra De Jesus E fazer o que ele Pede O que ele manda Obedientes a ele Então assim Deu certo A pescaria Aquele povo Estava triste Estava Voltando para casa Desanimado Mas assim Eles obedecem E se animam Que alegria Nós temos tempos Difíceis Ultimamente Há uns anos atrás Enfrentamos Quase sete anos De seca Forte Em que o agricultor Não tirava sequer Nem o seu próprio alimento Eu via Às vezes O sofrimento Do povo Não tinha comida Para os animais Não tinha água Para os animais Não tinha comida Nem para si E Deus Providenciou Tudo para eles Nós vivemos Tempos difíceis Da pandemia Onde as pessoas Ficam tristes Abatidas Desesperadas Às vezes Sem esperança Mas Deus diz Obedeçam Escutem A obediência É a chave Para o sucesso Para a esperança Dias melhores Chegarão E não está longe Mas ainda depende De muito De nós Acreditar Ter paciência Mesmo quando parece Tudo perdido Quando parece Tudo passado Como aqueles pescadores Que já iam para casa Sem nada Aparece uma voz Que fala Faça isso Jogue as redes Na água E eles Voltam para casa Agora Alegres Felizes Cheio Daquilo que eles Estavam procurando Meus irmãos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo E do Espírito Santo